2023 já está chegando no final e 2024 já está bem aqui na porta. E nesse vídeo aqui a gente vai falar como que você, afiliado, pode aumentar sua confiança em 2024 e com isso aumentar muito os seus resultados. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like aí, já coloca a sua pergunta aqui embaixo, pra gente poder trocar uma ideia sobre um assunto que você tenha dúvida. Beleza? Bom, a gente está chegando aí no final de 2023, indo para 2024. 2023 foi um ano de muita coisa nova, tecnologia, inteligência artificial, novas formas de vender na internet, a forma antiga de vender morreu e você que está aí do outro lado precisa se adaptar a um 2024 muito mais diferente do que foi 2023. Nesse vídeo aqui, o que eu vou conversar contigo? algumas formas, eu vou te dar algumas dicas de como que você pode se preparar para o mercado de afiliados em 2024. Então a gente vai trocar ideia sobre alguns tópicos aqui pra que você fique mais preparado e tenha melhores resultados e fature muitos milhões vendendo como afiliado. Beleza? Pra gente começar o nosso bate-papo, eu quero trazer aqui uma questão da sua autoconfiança. O mercado de afiliado é um mercado muito puxado de resultados muito rápidos, tanto para o bom quanto para o mal. Então você pode ter um baita resultado em questão de dias, como você também pode perder tudo em questão de horas. Você precisa estar preparado para isso e ter uma confiança no seu trabalho, naquilo que você faz para ter bons resultados. E como que você faz isso? Como que você aumenta a sua autoconfiança no mercado de afiliado? Primeiro você precisa ter metas claras e metas possíveis de serem realizadas dentro do contexto que você está vivendo. Exemplo, se você é um afiliado iniciante que não sabe nada, absolutamente nada do que você está fazendo e está começando agora, é importante que você tenha uma meta palpável. Fazer a sua primeira venda, subir a sua primeira campanha, gastar o seu primeiro real em uma campanha de tráfego pago, conversar com um cliente no WhatsApp, transformar esse cliente numa venda. Não adianta você começar agora e já querer, ah, eu vou fazer um milhão, vou fazer 500 mil. Você vai fazer, mas você tem que ter a consciência do seu contexto dentro do mercado. Não adianta você querer um passo maior que a perna. Então, entenda o contexto que você está vivendo. Olhe para o seu contexto. Eu tenho dinheiro de investimento? Eu sei fazer uma boa conversão no X1, no WhatsApp? Eu tenho uma boa estrutura para poder fazer venda? O meu produto é um produto bom? É um produto validado? É um produto que tem estrutura para me oferecer, para eu poder fazer essa venda? Observe o seu contexto dentro do mercado e a partir daí, defina metas possíveis dentro do seu contexto. Para você ter uma ideia, eu vou trazer um exemplo meu aqui. Sempre que eu começo uma campanha, sempre que eu começo alguma coisa, a minha primeira meta é fazer a minha primeira venda. É a venda número 1. É eu entender como que eu fiz aquela venda número 1. A partir disso, fazer a venda número 2. A partir disso, fazer 2 vendas por dia. Fazer 10 vendas na semana. Fazer 20 vendas na semana. E assim eu vou aumentando. Dessa forma, eu não tenho a frustração do erro quando ele acontece. Eu tenho metas possíveis e muito mais perto daquilo dentro do meu contexto. E eu aumento a minha autoconfiança. Então, você como afiliado pode fazer a mesma coisa. Aumentar a sua autoconfiança. Uma outra forma também que você pode usar para colocar 2024 no seu ano da transformação, no seu ano da virada, é o autoconhecimento e o estudo. É muito importante que você estude. Leia livros, faça cursos, faça webinar, entre em congressos, esteja estudando. É óbvio que quando você vai em um evento presencial, o network também é bom. Você conhecer pessoas, fazer aquele relacionamento, é bacana. Mas vá para estudar. Às vezes você vai em um evento, onde naquele evento, talvez grande parte do que é falado no evento, você já sabe. Mas tem uma coisa que aquela pessoa fala que vira a chave na sua cabeça. E assim que essa chave virar, volte para casa e aplique imediatamente. Não espere. Aplique e veja qual foi o resultado. Isso vai te trazer mais confiança para a sua jornada. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Saber no que você realmente é bom e no que você não é tão bom. Estudar para melhorar aquilo que não é bom. E aquilo que é muito bom você potencializar nos seus resultados. Então assim, ter o seu autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são dois fatores que vão te ajudar a crescer no marketing de afiliado. No mercado de afiliado. Beleza? Para isso, não adianta você só estudar. Ah, eu vou comprar o curso do Vinícius e vou estudar. Ah, eu vou comprar o curso do fulano e vou estudar. Eu vou fazer a mentoria do fulano e vou estudar. Não adianta só você estudar. Você precisa estudar e aplicar imediatamente. Logo depois que você termina de estudar aquela lição, você aplica. Quando você estuda e aplica, você além de memorizar, você entende na prática qual é o resultado daquela aplicação, daquele estudo. E memoriza aquilo para você. Se o resultado for ruim, você pode entender que aquilo não serve para você. Precisa descartar? Não, você não precisa descartar aquilo. Você pode guardar numa caixinha e, eventualmente, num momento futuro, você usar aquilo dali novamente num outro cenário. Mas para aquele cenário, não funcionou. Além disso, você aprende muito mais rápido. Se você estuda um conteúdo e, logo em seguida, você aplica, a probabilidade de você aprender aquele assunto é muito maior. Você grava com muito mais facilidade. Além de entender se aquilo funciona para você ou não. E, com isso, você evita a obesidade mental. Que é aquele monte de conteúdo e você não coloca aquilo para fora. Não aplica. Beleza? Então, essas são algumas coisas que você pode colocar em prática imediatamente. Então, assim, estude, se conheça, faça ali os networks e tudo. Mas o mais importante de tudo, na minha visão, quanto mais você se conhecer, quanto mais você souber o que você é capaz, melhor são os seus resultados em 2024. O mercado é difícil, ele é complicado. Você pode ter sucesso. Sim, você pode. Mas esse sucesso pode levar um ano, dois, três. Recentemente, eu até conversei com um afiliado. Onde ele está há um ano e, acho que quase meio, um ano e pouquinho, fazendo tráfego orgânico no TikTok. Fazendo as vendinhas dele ali, fazendo ali um dinheirinho para ele e publicando bastante e tal. Duas, três semanas atrás, ele colocou seis dígitos no bolso. Porque um vídeo dele viralizou. E ele estava naquela de, caramba, o que aconteceu? O que está havendo e tudo? E tentando achar novamente aquele novo cenário de fazer muitos milhões, quando de repente ele só pegou uma boa fatia. Ótimo, deu uma tranquilidade para ele. Ele soube, ele entendeu ali que aquilo é possível. E na conversa que eu tive com ele, eu falei, cara, você deu sorte, entre aspas, porque você veio trabalhando muito, mas você deu sorte, de pegar ali uma boa fatia e foi. Agora você pega esse dinheiro, coloca ele guardadinho, investe em você, faz um treinamento em inglês, faz um treinamento de tráfego, entende quais são as coisas, continua fazendo o seu trabalho com consistência, para que você não queime o seu dinheiro e você volte a estaca zero. Hoje ele tem tranquilidade financeira para um bom período da vida dele. E é um menino de 20 e poucos anos, 22 anos, ele tem uma tranquilidade financeira muito boa. Então, basta agora ele organizar a cabeça dele, aumentar o autoconhecimento dele, tanto pessoal quanto intelectual, para ele aumentar a capacidade dele. E com isso, ele fazer um uso melhor do dinheiro. Então, 2024 tem tudo para ser um ano muito bom. Se você é afiliado, está começando, ou já está no mercado há um tempinho, estude, busque por conhecimento. 2024 vai ser um ano com muita inteligência artificial, com muitas estratégias novas, com muita coisa para você faturar muito, vendendo como afiliado. Mas para isso, é importante que você tenha a sua estrutura emocional e intelectual forte, se não, você vai continuar patinando. Beleza? Bom, esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais curtinho, não tem mais um bate-papo. Geralmente, os meus vídeos aqui no YouTube são assim, são pensamentos que eu trago do dia. E se você está querendo fazer um treinamento, fazer uma mentoria e tudo, me chama no direct, que a gente conversa, faz uma mentoria personalizada para você, ou roda aí o seu tráfego, alguma coisa nesse sentido. Beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, já compartilha, se inscreve aqui no canal e tudo, deixe seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Abração. E-mail do vídeo. Se você gostou do vídeo, já que eu peda solicitudine, e se inscreva no canal ou no canal e até... se inscreva no canal eSeria sabe o atracial through the Woody Ens bå , se inscreva no canal e a pressa de sobrar fator Sal predicador e torre regra senta no canal e até... e até... e até... e até...